Há seis anos, decidimos procurar um novo caminho para o país. E desde então seguimos da única maneira que nos permitiria avançar. Juntos. Sempre com uma preocupação. Melhorar a vida de todos os portugueses. E assim seguimos. Conseguimos muito. Em quatro anos, entre 2015 e 2019, virámos a página da austeridade. Garantimos crescimento e estabilidade. Devolvemos rendimentos às famílias. Recuperámos a confiança. Criámos empregos. Apostámos no Serviço Nacional de Saúde e na escola pública. Apostámos no progresso, sem deixar ninguém para trás. Juntos, fomos construindo um Portugal melhor. E de repente, tudo mudou. Fomos confrontados com o maior desafio das nossas vidas. Travámos, e continuamos a travar, um duro combate contra a pandemia que mudou muito daquilo que conhecíamos. Uma crise para a qual nenhum país do mundo estava preparado. Não foi fácil para ninguém. Mas os portugueses foram resilientes, disciplinados, solidários. Com o tempo, aprendemos, nós e o mundo, a combater este vírus. Somos um povo que não vira a cara à luta. E uma vez mais, foi isso que mostramos num momento crítico da nossa história. Damos uma demonstração de civismo que se tornou exemplo e inspiração para o mundo inteiro. Liderámos o processo de vacinação a nível mundial. E foi assim, juntos, que criámos condições para que a economia e os portugueses retomassem as suas vidas. Garantimos apoio aos trabalhadores e aos empresários, impedindo que o desemprego crescesse mesmo num tempo tão difícil como este. Lutámos pelos portugueses. E por um país que não podia mesmo parar. Negociámos na União Europeia o mais ambicioso pacote para a recuperação e para a retoma do crescimento nos próximos anos. Trabalhámos para acelerar o caminho da recuperação. Mas fomos novamente interrompidos quando o país mais pedia estabilidade e bom senso. Mas nada nos detém. Não desistimos de Portugal, das portuguesas e dos portugueses. Não desistimos de construir um país melhor, mais bem preparado para os desafios do futuro. Um país mais igual, mais justo, mais próspero e inovador. Sim, fizemos este caminho juntos. E hoje, perante uma oportunidade única, dizemos com certeza, temos que continuar a avançar. Dizemos com a certeza do futuro que temos diante de nós. Juntos, seguimos e conseguimos. Dia 30. Vote PS.